Hoje vamos falar sobre um projeto social chamado Global Wellness Day. O Global Wellness Day, em português, Dia Mundial do Bem-Estar, é uma jornada de autodescobrimento, onde você poderá descobrir que é possível viver melhor modificando pequenos hábitos na sua rotina diária. Esse projeto social estimula com que as pessoas pratiquem sete passos muito fáceis e muito acessíveis que podem deixar a sua vida mais saudável e feliz. Quer conhecer os sete passos? Vamos lá? Então, caminhe uma hora, beba muita água, reduza o consumo de garrafas plásticas, coma saudável, faça uma boa ação, priorize um tempo com a família e, claro, durma bem. E hoje nós vamos falar sobre reduza o consumo de garrafas plásticas. Sabemos que muitas de nossas ações têm impacto positivo ou negativo no nosso meio ambiente. Por exemplo, quando nós tomamos cafezinho ou água em copinhos plásticos no nosso ambiente de trabalho, ou quando vamos com frequência ao supermercado e utilizamos bolsas plásticas, ou ainda quando jogamos no lixo embalagens que acondicionam alimentos e que muitas vezes poderiam ser reutilizadas ou recicladas. Nós sabemos que o plástico demora anos para se decompor na natureza e que nós temos que ter uma série de cuidados. Por isso, as iniciativas e práticas ecologicamente corretas garantem ao meio ambiente a preservação da sua biodiversidade. Por exemplo, compre bombonas ao invés de comprar muitas garrafinhas plásticas. Procure utilizar o squeeze quando você for para a academia, quando sair, for ao parque, ao ar livre. Procure encher o seu squeeze em uma fonte ou em uma bombona de água e assim reduza o consumo de garrafas plásticas. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, fale com seu chefe, com seu amigo, para ao invés de usar copos plásticos, use copos de vidro. Uma outra prática também é quando for acondicionar alimentos na geladeira, prefira colocar em vidro. Mesmo água, chás, suco, prefira garrafas de vidro. Uma outra sugestão é sempre que você realmente precisar comprar embalagens plásticas, olhe o seu rótulo e veja se tem o símbolo do reciclável. Prefira as embalagens biodegradáveis, pois elas se decompõem sem causar danos nocivos ao meio ambiente. Também, sempre que possível, procure instalar um filtro de água na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Bom, aqui são dicas muito fáceis e existem inúmeras outras que você pode praticar tanto na sua casa, quanto no seu convívio social. O Dia Mundial do Bem-Estar é sempre celebrado no segundo sábado de junho, em quase 100 países. Embora um único dia, nós queremos estimular que você pratique os sete passos durante os outros 364 dias do ano. Eu digo sim. Se você acredita que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, diga sim você também. Vamos juntos construir um mundo melhor.